Marcelo Benzzi, vamos falar sobre o debate, quem a gente recebe agora? Rafinha, ele é especialista em linguagem corporal e vem analisar o comportamento dos candidatos no debate de ontem, aqui na Band, Paulo Sérgio Camargo. Paulo, no momento que a gente acabou o debate, eu falei, vamos chamar o Paulo para analisar o que aconteceu, você tem essa manha, Paulo, de conseguir descobrir exatamente o que se passa, até estamos com a TV aqui já, daqui a pouco a gente vai colocar as imagens do debate, o Paulo vai analisar cada uma delas, o teu trabalho é decodificar esses gestos. Exatamente, porque quando nós conversamos, 35% das mensagens são verbais e 65% das mensagens são corporais, então se você aprender a interpretar o corpo, você sabe muito mais da pessoa, porque o corpo diz muito mais. Vou te fazer umas coisas que eu vejo as pessoas fazerem em volta e meia antes da gente fazer essa análise, a pessoa está conversando e eu, por exemplo, estou conversando com você, eu gesticulo muito assim, sempre eu costumo fazer isso, o que significa isso aqui? Veja só, a primeira coisa quando você está gesticulando, você está com os dois dedões para cima, indica, quando você coloca o dedão para cima e fala, indica vontade, energia, capacidade, porque você gasta energia, então você é um indicativo também de liderança, quem fala com o dedão para cima tem uma postura de liderança. Mas quem fala com o dedão para baixo? Quem fala? Ah, caralho, caralho. Não, tem gente que faz o que? Encolhe o que é a mão, esconde a mão, coloca a mão para trás. Tem gente que faz isso aqui, ó, Paulo, que está conversando e faz assim, ó. Esse é chamado ao gesto de castração, eu estou na defensiva. É a pessoa que não tem pau? Eu estou protegendo... Protegendo a minha genitália. Exatamente, eu estou na defensiva, eu estou com medo, eu tenho, não quero me expor. A menina, na hora que se aproximar de você com a mão aqui, ela está dizendo, eu não quero nada com você. Mas se ela estiver assim, em vez de estar assim, ela está assim, ó. Ela chega, as meninas fazem quase isso, elas colocam a mão aqui, quebram o quadril e apontam para lá. Ah! Aí ela está dizendo, eu estou disponível. Agora eu estou ligado. E quando a pessoa está conversando e faz assim, ó. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Vamos análise do debate, chega de bobagem. Os candidatos fazem muitos gestos enquanto eles falam. A gente passa uma imagem, você confere em casa e depois o Paulo analisa. Perfeito, Paulo? Vamos ver uma imagenzinha aqui, então. Bota aí na tela. Eu acredito que nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. Um Brasil moderno, mais inclusivo, mais produtivo e mais competitivo. A imagem dela não me pareceu que dizia muita coisa. Para você, dizia alguma coisa? E essa imagem aqui? Dizia bastante, porque ela se agarra ao púlpito, funciona como uma alavanca. Eu estou aqui, estou me segurando, estou me defendendo, estou com medo. Estou me segura. Ela segura mesmo aqui, né? Exatamente, ela está segurando, ela precisa de uma alavanca. Ok. Mas depois ela se soltou. Mas no começo realmente demonstrava um alto nível de insegurança. Perfeito. Vamos conferir então a imagem do Aécio, eu quero que o senhor analise. A grande realidade é que o Brasil avançou muito ao longo das últimas décadas. Desde a estabilidade da moeda conquistada no governo do PSDB, com uma ferrenha oposição do PT. Mas de lá para cá, no governo do próprio presidente Lula, avanços sociais importantes vieram a partir dessa estabilidade, da modernização da nossa economia, da privatização de setores que necessitavam ser privatizados. O que quer dizer esse gesticular dele, Paulo? Quer dizer alguma coisa? Essa foi a abertura que ele fez. Então ele já fez uma abertura com os dedões para cima, mostrando vontade, energia, mostrando o que? Liderança. Ele já começou com muita confiança. Ele já, essa autoconfiança, ele desenvolveu durante todo o debate. A Dilma demorou um pouco a relaxar, estava... Pegou no tranco. Entendi. Pegou no tranco. Perfeitamente. Bota mais uma imagenzinha do debate para a gente analisar aqui então. Eu quero responder a candidata Dilma, olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata. Leviana. O Ministério Público Federal atestou a regularidade dessa obra. E eu tenho que agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Eu fiz milhares de obras no meu governo. Milhares. Todas elas atestadas como obras corretas, para beneficiar as pessoas. O que quer dizer, Paulo? Nós podemos traduzir três gestos aí. A face dele é raiva expressa. Raiva? É, ele estava transmitindo raiva expressa. Ele mostra os dentes, puxa um pouco o lado. Então, é exatamente isso. E depois... Essa imagem é a imagem do raivoso que você falou? Exatamente. Ele estava raiva. E até aqui sobe um pouco essa veia aqui, aumenta um pouco. Depois ele faz o quê? Um gesto chamado revólver. Une os dedos, eu quero o quê? Esse gesto aqui. Esse gesto. Eu quero realmente atirar em você. Que pra mim também, eu vou te confessar, que ele é conhecido como vagininha. Vagininha. É, em termos de linguagem corporal, não. É conhecido como revólver, porque eu quero te atirar. E depois ainda ele faz ainda mais um terceiro gesto, que ele aponta os dois dedos. Toda vez que a pessoa... Tem uma hora que realmente ele faz. Ele faz com os dois dedos. Toda vez que a pessoa começa a apontar com os dois dedos, significa o quê? O discurso se perdeu e ele quer ganhar no grito. Esse foi talvez o pior momento dele, porque ele ficou muito realmente nervoso e irritado com a pergunta dela. Esse gesto mostra o nervosismo. Nervosismo. Também, aí eu vou fazer a minha análise, que aqui eu chamo esse gesto de alalaô, ouô, ouô. Mas que calor. Ouô, ouô. Estava quente no deserto do Saara. Mas não acrescifei nada a nossa discussão. Vamos a mais um vídeo. Vamos lá. A minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. Eu posso estar enganado, mas me parece mais confiante nesse momento, não? Na verdade, o gesto diz o contrário. Porque quando você está confiante, você quer punir os corruptos, você vai fazer o quê? É um gesto mais intenso. A hora que ela toca os dedinhos assim, ó, ela está dizendo assim, eu vou tocar de leve no assunto, eu não vou... Esse gesto que você está falando. Exatamente. Eu não vou... Esse aqui, né? Eu não vou me aprofundar. Ela não tem convicção de que ela vai realmente punir os corruptos, porque ela bate bem devagarzinho assim, ó, eu vou punir os corruptos. Será que não era porque ela simplesmente estava tranquila de que eu vou realmente punir os corruptos? Ah, esses caras eu pego. Mas eu dou um arregaço neles. Você não faz ideia, mano. Não pode ser. A voz não concorda com o gesto. A intenção de punir corrupto é que exige o quê? Tensão, energia, um pouco até de raiva, porque os caras, ninguém gosta de corrupto. E ela... E quando ela bate no peito? Quando ela bate os dedos, aí ela está chamando a responsabilidade... Ó, esse gesto. ...pra ela. Aí sim, ela é mais natural. Aí ela está chamando... Aí ela está sendo sincera. Está dizendo, quem vai fazer isso é eu. E também pode ser... Ai, esqueci meu sutiã. Pode ser. O senhor já disse que a minha mulher faz quando esquece, mas não acrescenta em nada na nossa discussão. Vamos a mais um vídeo. Como o senhor vê a questão da violência contra a mulher? Para mim, é um compromisso fundamental. Acredito que a violência que afeta a mulher atinge os lares, destrói os laços familiares, inclusive prejudica jovens e crianças. Ela deve ser combatida em todas as suas dimensões. A lei Maria da Penha foi um grande avanço nesse sentido, aprovada no governo do presidente Lula e reaprovada no meu governo, que ganhamos no Supremo. Agora, aquela imagem dele, isso aqui deve dizer alguma coisa, não é? Toda vez... Exatamente. Essa afeição aqui, não é? Toda vez que você afina os lábios, é um sinal indicativo de raiva. Raiva contida. Então, eu tenho raiva do que você está falando. É só uma perda de controle um pouco, senhor? Não, não é perda de controle, porque é o contrário. Ele está se controlando, mas ele não consegue o quê? Esconder a raiva. É um microgesto muito fácil de se ver. Porque eu estou na frente do meu chefe, eu não posso transmitir raiva, não gosto do que ele fez, eu afino os lábios. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso, exatamente. Mas é uma coisa que é um pouco paradoxal aqui, né? Ela fala de violência contra a mulher e o olhar dele é de uma total raiva contra o que ela está dizendo. Não contra, mas para esta pessoa que diz isso. Não necessariamente tem a ver com o discurso, pode ser com a pessoa. Exatamente, mas na verdade aí ele viu nisso daí uma pergunta, algo oculto para ele, algo interno para ele, uma mensagem direta para ele, ele pode ter visto dessa maneira. Isso aqui quer dizer, esse gesto aqui, ela faz muito esse gesto aqui. Isso aqui quer dizer alguma coisa, quase que um gesto de oração. Esse gesto quando você une e joga para frente, eu quero falar com você, eu estou querendo o que? Eu coloco minhas ideias juntos e em cunha eu te penetro as ideias em você. É considerado um bom gesto de oratória. De oratória, legal. Se bem que ela tem um defeito, quando ela ergue o queixo ela passa orgulho, que é uma coisa péssima em termos de linguagem corporal. Não pode levantar o queixo. Eu vou conversar com você desse jeito assim, então eu sou superior a você. É, se você perceber, ela tem até, ela realmente levanta um pouco mais. Na hora que ela ergue o queixo, então, quando você for conversar com alguém, você converse com o queixo na horizontal e estamos no mesmo nível. Vamos a mais um, o nosso último vídeo para a gente fazer uma análise aqui. Bota na tela aí. O Banco do Brasil é o banco que faz toda a política para o setor agrícola. Dos 180 bilhões... Desculpa. Para mim, sabe o que significa? Odeio microfones. Só isso. Na realidade, ela se empolgou aí, é uma empolgação, se empolgou e não percebeu a extensão e que aumentou o gesto e foi de encontro ao microfone. De nada tem a ver com insegurança. De nada tem a ver com segurança, nada. Virou um meme aí na internet. É uma coisa natural que acontece no debate. Ela fez muitas coisas piores antes do debate que a gente não precisa nem dizer. Paulo, só uma análise final sua. Os dois têm momentos de muita certeza e momentos de incerteza. Estou correto ou estou errado? Exatamente. Os dois variam muito. Nesse debate, a tensão foi extrema para os dois. Teve, principalmente no segundo bloco, ela foi melhor. Mas no geral, no contexto geral, ele passa muito mais a autoconfiança. Vem cá, dá um abraço aqui. Obrigado, Paulo, pela visita. Vem cá que eu te acompanho. Vem comigo aqui. Muito obrigado. Obrigado pela visita. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. 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 Obrigado.